Medidas mínimas para garagem. Qual a medida mínima que eu consigo fazer uma garagem para eu sair com tranquilidade de dentro do meu carro? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje em um vídeo rápido. Este é o canal Falando de Cidade. Eu sou Ed Vieira Arquiteto, mais uma vez aqui para te ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe para quê? Para ajudar o canal Falando de Cidade a crescer. E vem comigo para esta dica rápida para você que quer construir aí a sua garagem, que quer fazer a sua garagem. Mas vamos lá. O que a gente precisa ter em mente? Por exemplo, um carro aí, um dos mais populares, um carro sedão, um Corolla da Toyota, por exemplo. Ele tem entre 1,80m e 1,82m de largura e ele tem 4,63m de comprimento. É isso que você tem que levar em conta. Eu vou te falar aqui o que eu levo em conta na hora de dimensionar uma garagem no meu projeto. Eu sempre levo em conta, sim, 3,5m de largura por 5 de comprimento. O ideal aí seria um 6, porque 5 você não passa na frente nem atrás deste carro se ele estiver encostado ali em uma parede. Ou seja, se eu deixar 5m da garagem, é interessante que você tenha ali uma calçadinha de 80m perto da casa, na frente do carro, para que você consiga circular na parte traseira ou dianteira. Ou seja, 3,5m por 6 de comprimento seria o ideal para você ter aí um carro sedã. Se você tiver uma caminhonete, por exemplo, uma caminhonete vai ter entre 1,85m de largura por 5,23m, 5,25m de comprimento. É um comprimento bem grande. É importante você prestar atenção na hora de dimensionar a sua garagem. Por isso, qual tipo de carro que você vai ter, qual tipo de carro que você vai comprar. Sabe por quê? Sabe aquele vão que as pessoas abrem no portão e deixam uma parte saliente do portão para fora? Para que o seu carro possa, se for um sedã, encaixa ali. Aquilo é proibido por lei. Você pode ser, inclusive, multado se você fizer isso. Então, a medida mínima é para uma garagem. Mínima, mínima, mínima é 3,5m para que você consiga abrir as duas portas. 3m que você consegue abrir uma porta, mas é bem chato, né? A pessoa ter o motorista encosta ao lado dele e sai passando por cima de um banco. Ou seja, 3m dá, mas o ideal é 3,5m que consegue sair. Os dois lados do seu carro. No caso de duas vagas de garagem, é importante você pensar nos 6m. Por quê? Quando você pode ter aí dois carros um do lado do outro, você ganha este 1m, que não é 7m, né? Na soma dos 3,5m, você pode ter os 6m. Porque você tem ali o espaço que você teria de 1m para a circulação da porta, para a abertura da porta. Você tem a abertura para as duas portas. Você vai abrir a porta de um carro, quando a do outro já está fechada. Então, é possível ter, para duas vagas de garagem, 6m de largura. Para que entre dois carros com tranquilidade e você tenha uma boa circulação. Nós temos muitos terrenos com 5m de largura. Também é possível fazer duas vagas. Mas é aquilo que eu te falei. Os dois carros vão encostar uma das portas, sendo possível a abertura de apenas uma porta. É isso que acontece. Eu estou dando medidas mínimas e medidas mínimas confortáveis. A medida mínima, mínima de tudo. Você não tem o conforto. Mas é possível sim. 5m, é o que eu te falei. É apertado, 5m no comprimento. Mas é possível. Você não vai conseguir passar atrás do carro. Mas se resolve. Vagas confortáveis para um carro, 3,5m por 6m. Confortável para dois carros, 6m de largura. É isso que você vai fazer para ter a sua garagem confortável. Galera, este foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido. Você chegou até aqui, assistiu até aqui, não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, Ed Vieira, arquiteto.